Olha, vamos analisar a situação, porque o que é o seguinte, na descrição diz pra não, não pode usar o T20, e ele recomenda aderir turismo, só quando a gente leu isso, a gente já falou, tem alguma coisa esquisita, né? A gente falou, vamos pegar o turismo. É, vamos pegar o turismo, o Didi tem um aderir, aí quando bota pra escolher, não pode usar carro, não pode usar nenhum carro que não seja o T20. Fã, sério? Aham. Vai dar merda isso. E não é personalizado. E não, é assim, não é personalizado, só essa porcaria aqui. Não, mas não é o Mofo que gosta de botar a gente sem carro personalizado? O Mofo, não, é o Blister. Ah, o Blister. Mas o Mofo, ele tem um toque de troll, sei lá. É, por aí também. Level designer, né? Level designer. Vamos ver essa trollada aí, se não dá pra fazer de T20 mesmo. Esse criador é um mistério, né, do GTA. Eu gosto desse. Mofo! Não, gostei disso. Também gostei. Let's go, bitch. Já tô vendo ali, já tô vendo ali. Vai, bitch, Truss. Eita! Ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz. Mas que é isso? Alguém chegou? Ah, entendi. Tá case um pouco só. Calma aí, deixa eu entender isso aí. Putz, não foi. Caraca, mano. Ai! Eu fui. Não, a gente tem que descer, né? A gente tem que cair ali, depois que sai, tem que ir pra baixo. Ah! Control. Pro ladeiro. Puta vida. Eita. Didi Stronda fez? Oi, não. Errei de novo. Tem que só tocar um pouquinho pra cima, não muito, né? Tá. Não, cara, meu negócio travou ali. Cara, que loucura isso aqui, hein? É. Tem que ir pra baixo, não. É porque esse carro aqui, vocês iam personalizado, né? Oi, agora eu fui. Ah, eu fui. Ah, vira. Isso. Vai pro meio, toca um pouquinho pra cima, Deus. Não! Errei no Valdir. Puta. Que isso? Ah, se fosse o Zílio, ele fazia. Ah, cara, como é que... Porra, fazendo direitinho, o bagulho não vai. Depois a gente vai pra versão GTA. Ótimo. Aí na GTA, o DJ faz de primeira. É, e consegue. Que isso? Ah, tá vendo? Se fosse o Zílio, ele ia dar uma parada bonita aqui. Tá com 100 traits agora. Tô. Tá, tô. Olha lá, cara. Vai, 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 filha da puta. Vai. Que isso? Vai. Que isso? Calma aí, calma aí. Eu tenho que conseguir... Ah, não. Não, cara, não. Ia ser muito épico. Puta herda. Caraca, foi muito foda. Vai. E olha lá. Que isso? Caraca, se tu faz isso, eu desligo o videogame agora. O doctor não viu a loucura que foi aquilo ali. Não deu, não deu tempo. É. Que isso? Cara, já entendi. Taca pra cima. Taca pra cima. Que momento, que hora, no quê? Nossa. No already final... Tá. É, taca um pouco pra cima, assim. Mas vai embrasadão. Ixi. Aí. Esse método tá dando. Só viradinho ali. Quase que eu inovei de novo. Quando sair do already, quando rampar, só fica acelerando, só. Tem. É, isso. Mas não mexe no analógico. Opa, opa, rodou. Rodou, 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 rodou. Ah, cara. Ah, burrice. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, furdunço. Ah. Ah, cara lá, tá vendo? Burrice. É a verdade. Não, eu não tô. Ih, rapaz. Fodei. Fodei-se. Fodei-se. Ah. Cara, não tem como, eu não posso... Burrice. Burrice. Desculpe. Rodou. Rodou. Oh, yeah. Oh, yeah. Puta que pariu. Oh, man. Realmente, não pode tocar pra baixo. Tocou pra baixo, já era. Quer fazer mais uma, DJ? Hum? Não, não. Termina essa merda. E vamos pro repeteco. Vamos ver se eu consigo ir de primeira. Será que dá tempo? De quê? De fazer mais um? Aham. Acho que tá longe, tá bem longe. Apreendedor. Apreendedor do Brasil. Vulgamento de pele. Caralho, que delícia. Nossa, é tão bom conseguir fazer essa porra. É ótimo. É ótimo. Bom, vambora pro furdunço agora, né? Yeah. Yeah. Vambora, 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 hein? Vambora, hein? Movo King Wall. Agora GTA com, né, furdunço. Exatamente. Como é que escreve furdunço, Doctor? F, quer que a gente só letra aí? Sim, senhor. F, U, R, D, acento no U, U, N, C, I, O. Furdunço. Acertou, miserável. Mas deve ter aí algum dicionário já essa porra. É assim? Será? Ah, deve ter boa. Nossa, ó. Tirou mais cedo lá pra... Bora, Doctor. Tá aí, roubando. Passou por eles. Vamos lá, garoto. Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu me ajeitar aqui. Mais cedo, cara. Mais cedo. Nossa! Tu viu isso? Caralho. Nossa, eles nem chegaram aqui ainda, Doctor. A gente conseguiu ainda mesmo errando. Sim. Que loucura. Deu com uma vantagem. Ah, de novo? Nossa. Cara, de novo, de... Não. Aí não dá. Puta que pariu no final! Não, cara. Mas como assim, Subir? Não entendi. Você cai lá naquela coisa lá? Ah, entendi, Doctor Ray. Então, você é o sujo, é isso? Eu não. Ah, porque eu não pensei nisso. Tenho pova. Eu não pensei nisso, mas o senhor pensou, né? Ladrão! Bumba. Você vai ser você, David Johnson. Eu também acho. Eita. Opa. Opa. Hum, miserável. Miserável. Ó o Roupit. Oh, miserável. Mas como é que eu vou fazer isso aqui, Doctor? Dentro do container. Dentro? Não, acho que não dá, né? Ih, rapaz. Não. Tá, dá. Tá, dá alto? Tá, dá, mas e aí? Não, não. Vai por dentro, vai por dentro, vai por dentro. Ah, não dá. Trap, trap. É trap, peraí. Eu até tô subindo na barraquinha do seu Zé. Mas eu subo na barraquinha do seu Zé, e aí? É. Ah, dislike. Esse mofo pensa em tudo. Se Zé tem que expandir mais pra conseguir. Aí, vai por aí, vai por aí, DJ. Por aqui, vamos. Faz o contorno no prédio. É, é, é. Vai pro outro lado? É, exato. Ah, tá. Ó, caraca, o lugar é esse? Nem sei. A gente vai pro barraquete. Opa. Dá pra ir por dentro agora, eu acho. Será? Ou não? Por isso. Que fodeu. O moço. Ih, rapaz. Puta que pariu. Ih, tô sentindo, hein. É. Ih, moelo, ele terminou. Ih, rapaz. Ih, minha última chance, hein. Vai. Vai, dá. Eu tô sentindo. Que não é hoje. Ou é? Caraca. Acertou. Eu falei. Acertou. Foi, foi, foi um vídeo quase épico. Que eu fiz, quase, quase fiz várias coisas épicas. Caraca. Ião. Eu já tô sentindo. Eu já tô sentindo. Eu já tô sentindo. Tchau.